Música maior! O que vai ser de mim, o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei e você não viu, eu só queria ter você por perto, mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele, só isso. Eu finge que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, tô entrando no meio dos carros. Se você é a vida não continua, eu finge que eu não tô falando com você. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Obrigada. Nicolás! Pode falar! Obrigada! Parabéns! Parabéns! Parabéns!